E aí galera, aqui é o Neil, e eu trouxe pra vocês mais um vídeo de build de Hunter, uma build muito legal, que já foi a minha favorita durante muito tempo, ela já foi totalmente OP, onde a gente conseguia deletar aí, por exemplo, boss da artimanha com 2, 3 socos, boss que já foi usada muito pra solar boss de raid também. Hoje ela não tá tão forte assim, mas ainda assim muito divertida de se jogar, muito útil, porque a gente vai ter ali o nosso super em menos de 30 segundos, então ela é uma build bem completa, ela tem um dano em single target, em alvo único extremamente forte pra gente lidar com boss de setor perdido, elites, ultras e tudo mais. A gente tem um edge clear muito bom, com o nosso super voltando constantemente, e aí é uma sinergia super legal que a gente faz entre mods de armadura, nossa subclass e as armas que a gente tá usando, Então definitivamente é uma build que também traz muito aprendizado pra quem é mais novo e menos experiente no jogo, de como cada detalhe de uma arma, como prestar atenção aqui nos elementos da subclass e os seus mods, podem compor uma build assim, de forma geral. Então é muito legal esse vídeo, tenho certeza que eu vou ter muita coisa pra passar pra vocês, e mesmo pros mais experientes, como eu sempre falo, por mais experiente que os players sejam, eu tenho certeza que sempre tem alguma coisinha, algum detalhe legal que vocês podem aprender, beleza? Então hoje eu tô com um caçador subclass de arco, tri de cima, essa subclass ela traz pra gente o golpe combinado, que é o mais importante ali pro dano single target, quando a gente tá com o golpe combinado vezes 3, a gente tem um buff de dano, se não me engano, de 60% do nosso ataque corpo a corpo, extremamente forte isso, combinado com os buffs das nossas armas ali, vocês vão ver isso, e do poço elemental também, a gente tem o combate fluido, onde baixas de corpo a corpo recarregam a nossa esquiva, e obviamente, quem todo mundo que joga de caçador sabe, a gente já tem uma esquiva que recarrega a nossa habilidade corpo a corpo, quando a gente tá próximo de inimigo, então, com essa build a gente vai criar um combo infinito de ataque corpo a corpo devolvendo a esquiva, e a esquiva devolvendo o ataque corpo a corpo, o que vai fazer a gente ganhar energia super muito mais rápido, e aí a gente tem o alcance mortal, aonde a cada vez que a gente esquiva, a gente ganha mais alcance no nosso ataque corpo a corpo, isso ajuda bastante ali, quando a gente tem eventualmente um bicho que não tá tão próximo da gente, que a gente precisa dar uns passinhos ali pra chegar nele e derrotar com o nosso ataque corpo a corpo, então, esse alcance mortal ajuda bastante em diversos momentos. A gente tem a corrente letal, quando a gente tá dentro do nosso super, quando a gente tá ultado, a esquiva faz com que a gente cause um choque de dano em área, quando a gente acerta um inimigo, então, traz muito dano em área também pra essa build, como eu falei, ela é extremamente forte em dano single target, e também em dano em área, pra gente poder fazer a limpeza dos bichos menores. Essa corrente letal, pra quem não sabe, você consegue esquivar enquanto você tá no seu super, vocês já devem ter visto aí, quem não sabe do que eu tô falando, quando você tá no pvp e você vê aquele hunter ultado de bastão, dando várias piruetas ali, como se fossem cambalhotas no ar, ele tá esquivando enquanto ele tá ultado, então, e essa esquiva faz com que a gente dê dano em área, um dano em área muito forte do nosso golpe do super, beleza? E aí, aqui falando das armas, eu tô usando um canhão de mão, simplesmente porque é legal ter à disposição uma arma que tenha um pouco mais de alcance, pra quando, como primariamente a gente sempre vai matar bichos com o nosso ataque corpo a corpo, eventualmente a gente vai ter ali snipers, a gente vai ter bruxas, bichos que estão um pouco mais longe da gente, então é legal a gente ter um canhão de mão, um fuzil de batedor, uma arma que tenha um pouco mais de alcance. Eu tô usando uma shotgun xenoclasta, ela que vai dar um dos maiores buffs que a gente vai ter ali no dano do nosso ataque corpo a corpo, com o perk mão pesada. O mão pesada, quando a gente acerta todos os projéteis da shotgun de um disparo em um inimigo, ele aumenta muito o dano do ataque corpo a corpo por um breve momento, tempo suficiente pra gente dar mais ou menos dois socos ali, e a gente tem que renovar esse tiro do mão pesada. Quem não entendeu a parte de projéteis de um disparo, todas as shotguns, com exceção das shotguns de balote, elas têm 12 projéteis dentro de um tiro, são 12 pellets que ela tira, mais ou menos num formato em círculo ali, posso dar um tirinho depois e mostrar pra vocês o que eu tô falando. A gente tem que acertar todos esses 12 projéteis, todos esses 12 pellets da shotgun, pra poder procar o perk mão pesado. Ladrão de tumbas, ele é perfeito pra essa build, isso quer dizer que todos os golpes finais com ataques corpo a corpo vão recarregar parcialmente a nossa arma, e obviamente a gente vai matar primariamente só de ataques corpo a corpo, então ela vai estar sempre carregada quando a gente precisar. E estrangulador pleno não é essencial, mas ele ajuda muito, ele diminui a dispersão dos projéteis, a dispersão dos pellets da nossa shotgun, então isso ajuda muito a gente a acertar todos os pellets no inimigo pra gente poder procar o mão pesado. Então, peça fundamental nessa build, uma shotgun com mão pesada, os outros perks ajudam, mas não são tão relevantes assim. Canhão Trator, eu trago ele por dois motivos, primeiro pra gente ter um controle de grupo quando a gente não tiver o nosso super disponível pra poder limpar vários inimigos juntos, o Canhão Trator ele tem um dano em área muito forte, e ele suprime também inimigos quando eles estão castando uma habilidade ou algo do gênero, ele tem um surpresa ali, que ajuda muito, e ele também aplica um debuff de 30% no inimigo, isso quer dizer que a gente tá trazendo, além do buff do mão pesada, além do buff do ataque combinado, a gente vai ter também 30% de debuff no inimigo, num boss, num bicho maior, com o Canhão Trator. Então, muito legal pra essa build também. Vamos falar de mods agora. Eu vou deixar o Dinamo por último, porque ele tem um detalhezinho a mais, eu vou começar aqui por baixo. Distribuição. Toda vez que a gente usa a nossa habilidade de classe próximo a inimigos, ele devolve energia de todas as nossas habilidades, inclusive super. Ele é o que devolve a maior porção do super que a gente vai ter ali em menos de 30 segundos. Então, importantíssimo distribuição, se você não tiver energia suficiente pra colocar duas, usa pelo menos uma, ele vai aumentar consideravelmente a taxa de recuperação do nosso super. Poço de íons. Pegar um poço elemental de arco faz com que o nosso próximo ataque corpo a corpo cause mais dano. Isso quer dizer um buff de 35%, se não me engano, 33%, 35% do nosso ataque corpo a corpo. Isso vai ajudar muito o nosso dano ali, single target principalmente, quando a gente precisar derrubar um boss, um pesadelo, um campeão, não importa. Ela vai ajudar muito. E aí aqui, eventualmente a gente vai gerar orbs de poder, então a absolvição ajuda muito na recuperação de todas as habilidades, inclusive super. Tô usando poços de sobrecarga. Derrubar um combatente com uma finalização faz surgir dois poços elementais. Não é extremamente necessário, mas às vezes você pega um bicho elite de vida laranja ou mesmo de vida amarela que você não tem dano suficiente ali com um corpo a corpo pra derrubar ele, mas ele fica finalizável. Então você finaliza e já tem ali à sua disposição dois poços elementais de arco pra poder ganhar o buff aqui do poço de íons. Poço corpo a corpo. Esse aqui é o principal que vai gerar poços elementais pra gente, praticamente uma kill sim, uma não ali com ataque corpo a corpo vai gerar um poço elemental pra nós, então a gente vai estar constantemente com o buff do poço de íons por conta desse mod aqui. Eu gosto de usar resistência, uma resistência de dano corpo a corpo e um amortecedor concursivo porque quando a gente tá próximo de bichos mais fortes, a gente tem às vezes um boss que dá um pisão, a gente tem vários escravinhos, bichos menores que vão causar dano corpo a corpo na gente, então eu gosto de usar bastante essa combinação aqui. Aperto de mão do farsante, também exótico que bufa o dano da nossa habilidade corpo a corpo de arco, e aí ele vai tornar o nosso ataque corpo a corpo mais poderoso ainda. E aí a gente traz junto aqui a luz elemental, derrotar um combatente com o nosso super, faz surgir um poço elemental, como a gente vai lutar muitas vezes, como eu falei, a gente tem uma capacidade de ter supers aqui em coisa de 25, 30 segundos, então a gente vai poder lutar muitas vezes e gerar mais poços elementais ainda, então é muito legal o mod de luz elemental também. E aí outra coisa que o aperto de mão do farsante, o Alyr's Handshake, traz também, é que a gente se cura quando a gente tem uma baixa com ataque corpo a corpo, então pra sobrevivência nessa build aqui é importantíssimo esse exótico. E aí, por último, não menos importante, a gente tem dois mods de dínamo no nosso capacete. O dínamo, toda vez que a gente usa a nossa habilidade de classe próxima de alvos, ele aumenta a taxa de recuperação do nosso super. Se você não tiver um capacete de vácuo com tanta energia, você pode trocar pelo mod da Season, mão na massa, funciona super bem também, a diferença é que, com dois mods de dínamo, o nosso super vai vir em mais ou menos 25 segundos. Se a gente usar o mão na massa, vai dar ali entre 32 e 35 segundos, dependendo da quantidade de bichos que tiver à disposição pra você matar. Mas o dínamo, eu fiz vários testes aqui, ele é definitivamente mais efetivo, então vai ser muito mais legal se você puder usar esses dois mods de dínamo. Basicamente é isso. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho na gameplay agora. Bom, então aqui na gameplay, a gente já vai começar usando o nosso super, pra gente chegar ali nos primeiros bichos do setor zerado com o nosso super. Vou mostrar pra vocês aqui o lance da corrente letal, tá vendo? Eu posso ficar esquivando à vontade aqui, enquanto eu tô ultado. E aí a corrente letal faria com que o dano do bastão desse um dano em área. Chegando aqui nos primeiros bichos, a gente sempre começa esquivando. Vocês vão ver que a cada esquiva que eu dou, o nosso super sobe consideravelmente. Dá uma olhadinha, repara ali na barra. A gente vai ter praticamente 70% do nosso super só nessa primeira wave. Se não tivesse esses 4 segundos aqui, do spawn desses bichos, a gente conseguiria o nosso super em 20 segundos. E aí, mais uma esquiva aqui. Vocês vão ver que o super já vai estar carregado. Voltar. Aproveitar aqui do dano em área da corrente letal. Pra matar todos os inimigos que tiverem em volta. Tá vendo? O dano em área é extremamente poderoso, quando a gente faz a nossa esquiva antes de bater nos bichos. E aí, aqui, a gente já vai começar a tentar procar tudo o que a gente precisa pra dar um dano mais alto no boss. Então, a gente precisa aqui de um poço elemental. Bônus de ataque corpo a corpo. Bora lá, a gente já tá pronto pra ir. Eu vou fazer com mais calma. Pra gente conseguir ver com mais atenção aqui. Então, primeira coisa, golpe combinado vezes 3. E depois, o bônus de dano do corpo a corpo. Importantíssimo. Vou pegar esse poço elemental. 10 segundos ali do bônus de dano corpo a corpo. A gente vai... Debuffar o boss. Acertar o tiro de shotgun nele e matar ele com um soco. Já tinha acabado o buff do nosso poço elemental ali. Mas vocês viram que não faz muita falta. Esse aqui é um boss do setor perdido. Ele não é tão poderoso assim. Mas, definitivamente... Uma build extremamente forte. Que serve pra várias ocasiões. É muito legal na artimanha. É muito legal ali no... No altar da lua. Muito legal em setor perdido. Em qualquer atividade que vocês estiverem fazendo. Que tem bastante bicho. Pra gente matar com o nosso ataque corpo a corpo. Com certeza. Vai ser muito legal. Assaltos. Vocês vão poder ultar bastante. Você tem aquele assalto. Onde você precisa pegar kill de super, por exemplo. Ou kills de corpo a corpo. Então... É uma build muito legal. E que serve pra muitas atividades diferentes. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se vocês tiverem alguma coisa a adicionar. Algum comentário. Alguma crítica. Por favor. Deixem nos comentários aqui embaixo. Ou... Lembrando... Eu faço lives todas as noites na Twitch. Twitch.tv. NewsSato11 Colem lá pra gente trocar uma ideia. E aí... Deixem um like no vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem com os amigos. Ativem as notificações. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu demais. Tchau.